Aqui do lado de fora do restaurante estão sendo preparados os franguinhos que vão ser servidos. Abre um pouquinho pra gente. Não, pois não. Nós estamos usando o carvão, né? E cada vez que acaba o primeiro espeleto, né? Nós vamos levantando pra cima, né? É, há muito tempo isso. Faz ao menos uma hora e quarenta minutos pra ficar bem assadinho, né? Na brasa, aqui atrás a gente coloca na brasa, né? Uma hora e quarenta minutos pra ficar pronto. E sempre fechando e abrindo pra não entrar vento, senão demora muito pouco, né? E todos os sábados domingo, comédia de cento e vinte frangos, sábado e domingo. É gostoso? Ótimo, mas tem pelo caseiro, né? Muito bom. Obrigada. Obrigada. Pode demorar muito, tá?